Música Fala galera, aqui é o Maki do canal Makinante e mais uma vez com vocês Sejam bem vindos ao Manual do Yasuo Um guia super rápido para que você esteja preparado para utilizar esse personagem da melhor maneira possível Yasuo Imperdoável é um personagem que geralmente será encontrado na rota superior ou na rota do meio Rapidamente e rápido aqui para você ter a ordem de maximização das habilidades Yasuo comumente vamos maximizar primeiro a nossa habilidade Q, Tempestade de Aço Seguido aí na sequência pela habilidade E, Espada Ágil Na sequência, vamos por último na verdade a Parede de Vento Relembrando que em vez 6, 11 e 16 a habilidade Ultimate tem prioridade Se a lane estiver super fácil e você estiver ganhando com bastante facilidade Considere colocar alguns pontos extras na habilidade E, Espada Ágil Para sobrepujar os oponentes ainda mais rápido E agora galera, para a construção de runas do Yasuo, eu vou dar duas opções para vocês A primeira é o Yasuo Duelista É aquele Yasuo em lanes que você vai fazer trocas constantes Em que você vai estar constantemente fazendo disputas ali, combates contra os seus oponentes E você vai focar bastante na recuperação de vida A árvore principal nós levamos precisão com Conquistador, Triunfo, Espontaneidade, Golpe de Misericórdia Esse kit vai ajudar a gente a causar mais dano, a recuperar vida graças ao Triunfo em combates Que se estendam um pouco e hajam abates E o Golpe de Misericórdia vai nos ajudar a finalizar oponentes A árvore secundária é super importante, trazendo aí as runas da árvore de dominação Com gosto de sangue e caça alvoraz vai permitir ao nosso Yasuo ainda mais rapidamente A recuperar energia, recuperar vida à medida com que ele causa dano aos oponentes Na parte de atributos, velocidade de ataque, dano e armadura adicional Essa armadura ali embaixo, o íconezinho do escudo, pode ser alternado para a resistência mágica Caso você esteja enfrentando um personagem de base AP Como por exemplo, uma Lux, um Veigar, um Rumble ou outros personagens similares Agora galera, algumas lanes elas serão muito desfavoráveis para o nosso campeão Yasuo E nessas situações, o que eu recomendo para vocês? Essas runas do Yasuo Sobrevivente É um Yasuo que vai resistir mais na nem fase Claro que você vai precisar comprar algumas poções para se manter Porém, sabemos que o personagem escala demais ao longo do jogo E você se mantendo vivo e coletando XP Você já está num bom caminho para conseguir um bom sucesso na partida Nesse caso, nós fazemos a árvore primária igualzinha a da outra página de runas Com conquistador, triunfo, espontaneidade e golpe de misericórdia Agora a árvore secundária tem grandes mudanças Optamos pela árvore de determinação Em que trazemos osso revestido e crescimento excessivo O osso revestido vai nos ajudar a resistir as primeiras investidas dos oponentes Concedendo ali uma proteção adicional A parte de atributos se mantém estável Velocidade de ataque, dano e armadura Relembrando que no caso de enfrentar oponentes de base AP Nós alternamos para resistência mágica Quando utilizar vida, geralmente é se você tiver dúvida Tudo bem? Bom, agora vamos falar sobre itemizações para o nosso Yasu A primeira recomendação de itens é para o Yasu duelista Trazemos aí lâmina de Dora no começo da partida Poção e aí a sentinela Sim que possível, vamos fechar o arco escudo imortal Esse item vai nos dar dano, roubo de vida e um escudo Para situações críticas em que recebemos muito dano Vai gerar aquela proteção e vai aumentar ainda mais o nosso roubo de vida Olha que interessante Grevas do Berserker deve ser prioridade para o Yasu Para que ele tenha uma boa bota para se movimentar mais rápido Já falaremos um pouquinho mais sobre isso Quanto é importante o Yasu se mover Gumi do Infinito vai nos ajudar a fechar a chance de 100% de acerto crítico E os nossos acertos críticos ainda causarão dano adicional Anjo Guardião é uma escolha excepcional para o Yasu Para aumentar muito o nosso dano base E permitir com que ele volte a vida caso a gente seja focado em alguma teamfight Para fechar o build, vamos para a Dança da Morte Que tem ótimos atributos defensivos Vai nos ajudar a recuperar bastante vida e causar dano adicional O último item desse build é o Lembrete Mortal Relembrando que ali dentro vai um chamado do carrasco Que você pode estar comprando mais cedo na partida Especialmente contra oponentes que recuperam muita vida Mas esse item nos ajuda a ter chance de acerto crítico adicional e dano extra Ah, mas e se esse chance de acerto crítico exceder os 100%? No caso do Yasu e do Ione serão convertidos em dano adicional Sendo um combo no mínimo incrível Agora na situação do Yasu sobrevivente Aquele Yasu que tem que passar por tudo Aquele Yasu que a gente vai ter que se esforçar um pouco mais Trazemos aí uma build um pouco diferenciada Lâmina de Dora, Arco Escudo e Mortal Grevas do Berserker e Gumido Infinito se mantém estáveis E já falei um pouquinho sobre a proposta desses itens Na sequência uma Sedenta por Sangue vai nos garantir escudo adicional e muito roubo de vida Depois disso nós vamos para uma Cimitarra Mercurial Esse item ao ser ativado nos livra de controles de grupo Às vezes alguém pode fazer uma boa ultimate Ou remessar alguma habilidade que atordou o nosso Yasu Ativando esse item pode permitir com que você volte para o combate E a proposta do kit é que o Iarzo seja o sobrevivente nato Trazendo por último item o Anjo Guardião Para que ele possa voltar na vida E agora vamos às dicas para você que quer ser um mestre de Yasu Já peço agora que você deixe um gostei Compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no canal da Maquilândia Deixe um comentário para qual personagem você quer um guia ultra rápido aí Ou um manual para você estar executando ele da melhor maneira possível Bom, mantenha-se sempre em movimento para carregar o seu escudo O Yasu quando se desloca ele vai carregando fluxo Que é uma espécie de uma barrinha que fica embaixo do medidor de vida Ao ser golpeado a primeira vez por um oponente Uma boa parte desse dano será mitigado Ou seja, bloqueado por conta desse escudo Então sempre mantenha-se em movimento E a bota aumenta a nossa velocidade de movimento O escudo carrega de acordo com a distância percorrida Ou seja, a bota nos ajuda a carregar o escudo mais rapidamente Tome cuidado quando a nossa habilidade W estiver em tempo de recarga Essa habilidade é ótima para bloquear projéteis inimigos E também nos garante um reset de auto-ataque Então você pode dar um auto-ataque E rapidamente invocar a habilidade W para bater duas vezes na sequência Porém, muitos dos oponentes esperam o Yasu gastar a sua parede de vento Para criar jogadas mais agressivas ou fazer jogadas de tudo ou nada Então, quando estiver em recarga, jogue com cautela Infelizmente, essa é uma habilidade que tem um tempo de recarga altíssima Tropas em movimento são ótimas para você se deslocar Exatamente Quando você quiser perseguir um oponente E as tropas estiverem se deslocando As tropas deles Utilize-a como ponte A espada ágil praticamente não tem tempo de recarga Nossa habilidade E Vá surfando pelos minions e chegue em cima do alvo Que você precisa para abatê-lo Ah, uma última dica É que você pode combinar rapidamente Não está na tela Mas eu me lembrei e vou fazer aqui pra vocês Você pode rapidamente combinar a habilidade E e Q Fazendo com que Yasu se deslize e cause um giro ali Causando dano na área Se for o terceiro hit do furacão Vai lançar todos os oponentes ao ar Não é fácil de conectar em todas as teamfights Mas serve para follow-up E agora vamos para uma breve apresentação A avaliação do Yasu segundo o canal da Maquilândia O primeiro quesito é aprendizado Yasu leva uma nota 1 nesse quesito Dado ao fato de que é um personagem que tem uma curva de aprendizado enorme É bem difícil utilizar o Yasu de modo consistente Então recomendo que você jogue muito e estude todos os vídeos que falam sobre o personagem Na questão carisma Yasu é um dos personagens mais icônicos Ele carrega muitas partidas E as pessoas gostam dele Inclusive existem toneladas de memes em relação ao personagem Então ele leva uma nota 5 por conta disso Na questão disponibilidade ele vai levar um 3 Não é um dos personagens mais banidos do League of Legends Mas nem sempre ele estará disponível para que possamos jogar Eventualmente será selecionado pelos oponentes Ou até banido No quesito diversão Yasu vai levar uma nota 4 É super divertido sobrepujar os oponentes Duelar, deslizar, surpreender os inimigos E depois mostrar aquela bela maestria depois de um wasabi Bom, é um personagem icônico do League of Legends E jogar com ele especialmente quando você está mediano ou forte Vai gerar para a gente toneladas de diversão Na questão de preço Yasu ainda é um personagem caro Mas eu diria que ele se paga bem É um personagem que vale a pena investir E como eu disse Muitas vezes ele vai carregar a partida Especialmente se você já treinou bastante com ele Então vai levar aí uma nota 2 Senão levaria uma nota 1 Na questão de skins Yasu tem um kit de skins Um set incrível Todas as skins dele valem a pena São todas bonitas, bem feitas Enfim, não tem nada ali que você olha assim Poxa, essa tem uma qualidade muito inferior às outras Cada um dentro da sua temática Mas é um personagem que capricharam e muito nas skins Na questão de solo que ele vai levar uma nota 3 Por conta de o que já aconteceu O passado do Yasu é meio nebuloso Mas ele é um bom personagem para solo que Ele não leva uma nota 4 ou uma nota 5 Dado o fato de que ele precisa de partidas mais longas E eventualmente como ele é muito perigoso Ele vai ser focado nas teamfights E aí pode acontecer de a gente ficar aquele famoso 0 barra 10 E é isso aí galera A nota final do Yasu fica na nota 3 Ele é um campeão de categoria B É um ótimo personagem Vale a pena Recomendo que você jogue muitas partidas com ele Para tirar o máximo do personagem O famoso 110% do campeão Esse foi o nosso manual ultra rápido aqui do canal da Maquilândia Se esse vídeo já ajudou Peço para que você deixe um gostei Que é muito importante E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos Também convido você a ser um dos membros aqui do canal da Maquilândia Muito obrigado por assistir o vídeo Um grande abraço E lembre-se que vocês são OP Valeu galera Tudo de bom